Se você não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o like nesse vídeo que vai ter muitos outros jogos de celular para vocês. Nesse jogo aqui, eu tenho que pegar bonecos para empurrar essa pedra e depois derrubar algumas coisas lá no final. Eu acho que vai ter, galera, as sete maravilhas, né? Vai ter várias outras coisas aí. Vamos ver o que que tem. Eu vi pouca coisa sobre esse jogo, mas vamos testar ele juntos, tá bom? Então é isso, eu tenho que ir movendo o boneco para ir coletando algumas coisas aqui, tipo, ó, mais 25. É mais 25 bonecos, né? Olha o tanto, até lagou o jogo. Pera aí, essa rampa aqui, eu perdi 20 bonecos. Ah, ô louco, peguei mais 15 e já perdi os 15 de novo. Ó o jogo, tá de brincadeira comigo, viu? Mais 20 e agora no final a gente pega bônus. É isso então, cheguei no final, bônus, mais 1, mais 2 ou mais 10. Eu acho que vai ser a quantidade de bonecos aqui, é isso mesmo. Então vai, mais 10, rapidinho. Ih, ah, não, errei. Eu vou tentar mais uma vez. Mais 10. Ah, mais 2. Que pena, né, galera? Eles todos se juntaram e viraram um gigante e derrubaram o Moai. É Moai o nome disso, né, dessa estátua? Nossa, galera, tem vários monumentos. E a gente vai ganhando moedas com isso. Tem a esfinge ali. Nossa, vai ter muita coisa aí surpreendente que a gente vai ter que derrubar, né? Vamos lá, mais 15 aqui agora. E eu já vou perder 12 ali na rampa. Se eu pegasse mais 10, eu já ia morrer aqui na rampa, né? Ia morrer, galera. Vai, x5, compensa mais. Aí 20. Tem armadilha agora. Eu acho que cada level vai chegar algo novo, né? Então vamos se preparar. Porque tem armadilha aí que não é brincadeira não. 40? Tudo isso? Nossa, lagou o jogo todo, galera. Toda vez que eu aumento a quantidade de bonecos, acaba lagando o jogo, né? Cheguei aqui então no bônus. Mais 10, vai. Ah, mais 5. De novo, de novo. Mais 10 agora. Toma isso. Mais 10. Olha a quantidade. Ficou super gigantão. Joga. E agora você consegue. Vai derrubar essa esfinge. Aê! Depois tem a pirâmide, que eu acho que é do Tutankamon. Sei lá, galera. Eu não sei o nome, não. Eu não sei o nome, não. Só sei que é uma pirâmide. X5 ou mais 5? Vai dar a mesma coisa, não é? Pega mais 5. Não, o X5 vai continuar 5. Se eu não me engano, né? Porque 5 vezes 1 é 5. Agora 1 mais 5 dá 6. Então compensa mais vir por aqui, ó. Aí dá 6. E agora 30. Pronto. Aí vai sobrar 10. E a gente vai juntar com 15. Esse jogo de matemática tá me lembrando bastante um jogo que eu gravei esses dias. Que foi o jogo dos alimentos, né? Que eu era um hambúrguer. E tinha que fazer as contas de matemática. Ó, desviei das armadilhas. Perdi 20 de uma só vez aqui. Credo. Peraí, vezes 4 é 80. Nossa, eu vou ficar muito gigante. Travou o jogo. Quebrou o jogo, galera. Quebrou. E agora mais 20 aqui no final? Nossa. Mesmo se eu não pegar mais 20, eu vou pegar mais 15. Mas eu quero pegar mais 20. Vai agora. Toma. Mais 20. Nossa, vai ficar muito gigante. Olha o tamanho disso. Galera. Vai, vai. Derruba tudo. Derruba tudo. É recorde do recorde. Derrubei a pirâmide e agora tem a torre de Pisa, não é isso? A torre de Pisa e depois da torre de Pisa vai ter o quê? É muita coisa que tem pra derrubar, galera. Vamos lá. X10. Não, mais 10. Isso aqui é pegadinha, né? X10 deve continuar 10. E pegando aqui, ó, fica 11. Que que é isso aqui de músculo? Oi, vai vindo sempre uma armadilha diferente, né? O músculo mudou os bonecos. Era azul claro e ficou azul escuro. Pelo jeito ficaram mais fortes, né? Vai desviando aqui das armadilhas. Vai, vai, vai. Ó, tem músculo ali de novo. Ou eu pego mais 10? Não, já tem um 2 forte aqui. Então vou pegar mais 10. Aí pronto, mais 10. Já tem um 2 fortinho já, galera. Só que eu penso em pegar esse músculo, eu acho, quando a gente tem bastante bonecos. Que são esses azulzinhos claros pequenininhos, né? Mais 20 tão. Vem nessa. Isso. Ah, 15. Vou tentar de novo. Mais 20 agora. Isso. Acertei. Tô pegando as manhas, viu? Ficou azul escuro, super gigante. Então ele deve ter muita força. Até que não tanto, hein, galera. Tem muita força não. Era pra ter mais força nesse azul escuro aí. E uma coisa que eu estou pensando muito é pra que serve as moedas. Eu tenho mil e sim. Eu vou usar isso no quê? Será que vai ser que naquele jogo que a gente tem que crescer o cérebro? Naquele jogo lá, eu peguei um monte de gemas. Eu não usei pra nada. Eu tô com fé que nesse jogo depois apareça a opção pra usar essas moedas, né? Tomara. Vai. Pegadinha de novo. X10 ou mais 10? Mais 10. E agora eu vou duplicar. Que aí vai ficar 22. Desviando aí desse buraco. Se cai aí, morre os bonecos tudinho, galera. Sobra nada, né? E agora, vezes 3. Compensa mais. Mais 10 vai ficar 17. E vezes 3 ficou 21, né? 26 agora. Desvia. Vai, vai, vai. Tomara que a gente consiga muitos. Será que eu não vou conseguir bater o recorde? Não vou. Meu recorde foi 80 bonecos, né? Desvia. Ah, não desvia 100% da armadilha não, hein? Mais 20 agora. Vamos nessa. Ah, peguei. Foi mais um. Credo que horrível. É porque o jogo deu meio que uma lagada, né? Vai, mais 20. Isso, mais 20. Será que fica muito gigantão? Até que ficou bem gigante. Mas eu acho que eu não vou bater o recorde não, galera. Ó, derrubei. Pera aí, quase. Quase não. Passei. Eu consegui derrubar a torre de pizza. Como assim, galera? Então talvez eu peguei 80 bonecos e eu não consegui não derrubar a torre de pizza. Eu não entendi. Eu consegui mais de 80 ali no final? Eu não percebi, não. Uxi, fiquei muito forte. Vamos lá, vamos lá, galera. Mais 3. E agora o dobro. Aê, mais 2. Essa partida tá com a cara muito boa. Ó a ladeira. Ó, vamos descer com tudo. Aê, toma cuidado. Segura essa pedra. Segura a pedra. 40 agora, vai desvia, desvia. Isso. Desvia dessa aqui também. Vou perder 20 aqui. E ali é menos 6. Não tinha isso antes não, hein? De menos não. Era sempre mais, né? Agora tem menos. Mais os bonecos. Ó, tá tudo fortão, galera. Peguei bônus. Esse bônus é muito bom. Vai aumentando, ó. Mais 30 agora. Mais 30, vai. 25. Não, mais 30 eu quero. Agora. Mais 2, credo. E já era. É só duas chances que tem, galera. Não, não. Era melhor ter ficado com mais 25. Ah, ô louco, galera. Os bonecos estavam todos fortão. Se eu pego mais 30, eu ia chegar muito longe. Ou até os 25 mesmo, né? Ó, já tô com 2.400 moedas. Mudou o mapa. Agora é um mapa diferente. X12 não. Pegadinho, como eu falei. Mais 12. E agora a gente passa aqui, ó. No 10. Pronto. Nossa, é uma cidade agora que a gente vai subindo muito aqui, galera. Olha essa subiduna. Esse jogo é melhor do que eu imaginava. Sério, quando eu vi o jogo, eu já achei bacana. Mas ele consegue ficar melhor ainda, né? Eu não vou pegar músculo, não. Prefiro pegar a quantidade de bonecos. Aí chega no final, eu posso pegar mais 40. Mais 30, não. Vai mais 40 agora. Isso! Mais 40. Já era. Olha a quantidade. Ficou muito gigantão. É recorde. É recorde de certeza. Já era, galera. Vou conseguir. Derrubei a torre de Pisa. Torre Eiffel. É o próximo, é a torre Eiffel. Depois vai ter a torre ali, ó. Da liberdade, né? A estátua da liberdade. Esses portões que tem menos, eu não gostei disso, não, viu? Era pra ser tudo mais, pra gente conseguir bater um recorde, ó. 25, desvia, desvia. Isso, desvia, desvia. Se relar nisso aí, já era. No meio certinho, pronto. Consegui. 15. 15, agora mais 10 ou mais força? Mais força, né? É, vou colocar mais força, ó. Que aí ficou 22. Oxi, peraí. Galera, quando coloca mais força, duplica, né? O que já tem. Por isso que compensou mais pegar mais força do que pegar mais 10. 28. Não é muita coisa, não. 28. Mas eu vou pegar mais 40 agora. Vai, isso. Mais 40. Pronto. Olha aí, galera. O azulzão escuro gigantão. É muita força. Eu acho que eu vou conseguir bater recorde. Vai, 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 vai. Não vai. Então não, não presta ficar só azul escuro, não, galera. Não consegui passar do recorde. Depende muito também da quantidade. Eu sei que o boneco ficou gigante, ficou azul escuro. Mas não teve muita quantidade, né? Eu consegui deixar os bonecos verdes que nem o Hulk. Eu peguei duas paredes daquela, né? Dois portãozinhos que são... Desce de força. Aí ficou esse verde. Primeiro ele fica azul escuro. Depois fica verde. E agora eu cheguei no bônus. E aqui no final já tem mais 50. Então vamos pegar agora mais 50. Nossa, vai ser muita força. Vai. Mais 5, credo. Não, pelo amor de Deus. É que laga um pouco o jogo, ó. Tá vendo que é meio lagado, ó? Vai mais 50. Mais 40. Tá bom, tá bom. Não foi mais 50, mas foi mais 40. Olha o tamanho. Foi o maior tamanho que eu consegui até agora. Um verdão gigantão assim, galera. Nossa. Ih, mudou o mapa, não foi? Agora que eu percebi que mudou o mapa. Eu não consigo chegar na estátua da liberdade. Eu tô achando que agora eu chego no final. Eu só preciso pegar mais 70, vai. Isso, mais 70. Eu acho que eu chego no final. Olha o tamanho desse boneco azul. Foi o maior de todos que eu já fiz até agora. Oxi, parou aqui. Parou aqui, galera. Eu tava quase chegando. E a pedra tava rápida ainda. Por que que não chegou no final ali e a pedra tava rápida? Eu juro a vocês. Tava muito rápido. Galera, esse jogo está um pouco bugado, né? Todo lagado. E quando eu fui chegar no final, deu errado. E eu tentei várias vezes. Eu não consigo chegar ali no final. A pedra tá veloz. Do nada ela para. Então eu não sei que bug que é esse. Mas conta como se eu tivesse chegado no final. Porque tava bem veloz. E aquele último paredão que tinha ali, que eu não sei o que que era. Só sei que era a última coisa que tinha, né? Pra gente chegar. Eu não consegui chegar nele. Mas era pra ter conseguido chegar. Por conta do bug, não cheguei. Mas conta como se tivesse chegado, né? Então o vídeo aqui eu vou finalizando ele com sucesso, hein? Deixa o like. Se inscreve no canal. Vocês viram. Fiquei gigante. Empurrei a pedra com tudo. E derrubei vários monumentos. É nóis. E até a próxima. E galera, mais uma coisa. Moedinha ali, ó. 49 mil. Não usei com nada, né? Só pra tá acumulando mesmo. Então é isso. É nóis e... Falou!